Música Ei Oh Vocês acham que a câmera melhorou, 60 fps Ou não? Será que tem como eu testar na live? Mas eu acho que melhorou Vou fazer um teste aqui pra vocês verem Ah, o movimento ele fica mais suave Eu acho Mostra a runa de chaco aí, rapidão por favor Cara, não tem como eu mostrar a runa certa do chaco Eu vou testar a runa agora Não sei qual que é a melhor runa rapaziada, tô aprendendo ainda O boneco Se você bater o recorde do MF Garcia eu te dou o sub Eu vou tentar bater O mês que vem eu vou fazer um bagulho Um bagulho Olha como o streamer fala né velho Caralho, eu assisto um cara que sabe nem falar português direito É, eu devia ser um exemplo né Mas foda-se É, eu vou É, quer fazer? Falar? Não sei, começa nas galinhas Cara, aquele pef não é roubado rapaziada Como vocês vão entender isso velho Já já tem mais Vamos ver um crack em ação agora Mais que esse que um pimento Pimento, pimento, pimento Nossa, esqueci o que eu tava falando mano Ficando com amnésia Boleta não tá valendo mais a pena que eletrocutar Então cara, eu vou te dizer isto Até sexta-feira eu te digo isso O garim tá tomando um pênis Caralho, borracha To lado, dead Ajuda To lado Vai GG rapaziada Dela Cara, eu não sei o que o Recarim pensou O cara é bem humilde Alguma dica pra mim em jogo de zack e g na jungle Cara, já vê a live se tá no caminho certo E depois é só Só jogar de chaco Não tem erro mano Mostra, olha o dano que eu dei Pro lado Tiltou o RECA já 4-0 já Isso aqui é vídeo né Isso aqui é vídeo Isso aqui tem que virar vídeo Ah, eu tô aqui já Foda-se Nossa, coitado do maluco Estrupiado velho Esse start que vocês estão vendo aí nas redes sociais aí de galinha, head e coisa Vai tomar no cu mano Sério, só é bom no bronze Você é bronze, faça É bom Vale a pena É... cara, se os caras te invadirem Você vai mamar, vai malhar, vai chorar Vai xingar todo mundo E vai falar É, chaco lixo Faz o head ó, faz o head Aqui ó, ganca o top Ganca o mid Ganca o bot Você vai curtir muito mais velho esse pé Dica de brother De brother, de brother De brother Tô dando essa dica porque eu sou brother Opa E aí mano Nossa, o tio desse maluco tá aqui hein velho Ae Reca Ô tio Tá aí Nossa, o cara tá muito triste velho Não, eu tô suave Na moral Sério? Humilde Eu era o cara que tinha o irmão lá Que você deu a dica Ah, eu lembro A dica que dei pra ele Foi pra jogar de chaco Tu 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 Ai porra, outra caralho Eu só não dei a dica dele dar sub porque ele tinha 7 anos, tá ligado? Quando o cara é muito novo ele tem a habilidade de aprender sozinho, tá ligado? Essa dica do sub é exclusiva pra quem já é mais velho, pra quem já tem uns 15 anos né, porque pô Quando o cara tem 15 anos ele pode assinar o prime né, pra ver umas séries inéditas aí Mas quando a criança é muito nova, ela tem muita habilidade, então não precisa dar o sub, eu só dei a dica do chaco Eu podia ter dado a dica pro Recairinho do sub né Ah, trolei Nossa, eu de tê-lo Eita, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, tá aqui Caralho, o maluco é brabo Nossa, coitado mano, o tio dele tá lá velho Chegou o tio Coitado, eu tirei foto com ele, com o irmão Deu dois dias, eu tô tiltando ele na sala aqui velho NA streamer velho Pô, o cara gostava de mim velho, tirou foto Agora, o cara foi lá, tirou foto Pegou fila, falou comigo Dei a dica pro irmão dele, agora fodeu Pelo menos o irmão dele ainda gosta de mim, eu acho Sabe como é que é né rapaziada? Fala o chaco, pimp raiz, tamo aí voltando Pensa assim, esse buff no chaco É tipo assim, imagina se o Sei lá, o Pelé volta a jogar bola, tá ligado? Mesma coisa Vocês tão vendo tipo um crack, voltando a jogar LOL Assim, com o man Tão acompanhando a volta do rei, tá ligado? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dois, três, quatro, cinco Coitado velho O título desse vídeo aqui vai ser tipo assim, com uma cara Tipo, o chaco Django é muito roubado Aí Catarina, na moral, hora de malhar Nossa, coitada E o de reca? Não tô gostando de colheita O Underlord ainda parece melhor A build que eu tô fazendo tá troll Mas é isso né velho Diaz de luta, diaz de glória Ah, quer ver uma boa Catelyn Farma o bot Um bom AD Carry tem que pegar o Wave pra ficar forte Como é que vai carregar? Não tem como velho Nossa, quem jogou essa lanterna? É, o bagulho é fazer Gumi, rapaziada Pra talvez fazer o item da jungle esteja ilegal Cara, acho que eu já sei qual que é a build ilegal É, eu já sei qual que é a build ilegal Não, não sei não Cara, talvez eu saiba Não, não sei É que a Triforce Perca bastante potencial, né De matar os caras Não sei se tá forte não Não sei Cara É Não sei Preciso entender qual que é o maior spike dele, cara Eu acho que o Gumi, ele entra melhor que a Dractar SPA Que a Dractar dá muito maior Não sei É complicado É complicado de entender Mas a gente tenta Estetic, será que é bom? Cara, talvez seja, hein mano Nossa, o cara telou, velho Corajoso Posso fazer isso Vou na moral Caralho Merdão desse maluco Morre Lochin Você é meu herói sei com ele aí era talvez que mano e o mu hidraktar é muito bom mano e o mu hidraktar é muito bom mano mas o gumi também é muito bom velho chaco tá nem cá ainda rapaziada que eu tô testando a build então não tá dando lá 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 agora por exemplo vou dar e cá não vou não os cara não tô andando mole aqui é a build realmente não é das melhores essa daí que eu fiz acho que a treforce não entra nesse chaco novo não cara esse jogo eu vou fechar mais dois itens vai ser gg tá ligado você bota fé que eu ainda consigo derrcar nos caras fraco que azar em trash cara o gumi é muito bem corre para o chaco mano desde quando que o clone finca invisível ué tu não sabia para o pior que agora parando para perceber eu nunca reparei né velho tem uns cara burrão que acha que o clome fica invisível mano a tru é que eu reseto o clome engano eles velho pior que faz sentido né eu fico invisível e o clone aparece no lugar quando eu reseto ele até que tem sentido mesmo mas cara aí a pergunta do cara né velho olha velho o herói lixo dando pouco dano na faca queima desgraça o cara quer fazer barão os cara não tem piedade do time inimigo né velho a velocidade que eu vou fazer o barão rapaziada não é tão rápido mas é rápido você só deu dica pro irmão do cara pimp faltou as dicas para o reka também cara são muito cruzão velho agora eu dei cá em qualquer um pelo lugar e é isso que é melhor porque tá muito na frente porque eu tô testando mas não gostei não com a nova ordem de item que você tá fazendo não sei rapaziada não sei quando tiver algo concreto eu falo para vocês aí passar um ad valeu todo mundo tá acompanhando aí tamo junto rapaziada quem divulgar a live chamar um amigo para bater 10k pogue sempre tiago moria dale faça um ad a meta da live vai ser bater 10k em alguma live até o final do ano conto com vocês para me ajudar